e nesse vídeo você tem a demonstração do operação do mecanismo e você vê atracar os dois pinche roller no duplo capstan, o duplo eixo de tração, você está vendo um eixo de tração aqui e outro eixo de tração aqui, dois rolos de borracha que são chamados pinche roller e o eixo de tração é chamado capstan do jvctd v661 o link vai estar embaixo para vocês olharem